Um dos comentários que eu mais recebo aqui no canal é sobre a Naruto Storm, qual é a versão, como faz pra baixar, jogar e etc. E é por isso que hoje eu vou fazer um vídeo mostrando um pouquinho da Naruto Storm pra vocês, falando sobre o download, como jogar e etc. Então bom, bora pro vídeo que faz tempo que eu não faço um vídeo desse jeito. E já deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Então bora lá rapaziada que finalmente eu vou tá mostrando a Naruto Storm pra vocês e ensinando todo mundo a jogar. Que na minha opinião a Naruto Storm é a melhor addon de Naruto, até hoje. Seja addon, seja mod, é muito bom. E é por esse motivo que eu sempre recebo comentários de pessoas pedindo pra eu ensinar a jogar e etc. Então antes de tudo eu só quero falar pra vocês que essa addon aqui é na versão 1.16.221. Então pra você jogar essa addon você tem que tá nessa versão, que é a versão que funciona. E agora eu vou tá falando um pouquinho dela pra vocês e ensinando a jogar. Primeiramente você nasce no mundo com alguns itens. Antes de tudo eu quero falar que não funciona esse daqui de cabelo e etc. Então não compensa, pode jogar isso daqui fora. E aqui nesse pergaminho aqui tem umas informações da addon também, que mostra as coisas que tem, do update, etc. Porém, também não presta pra nada, então pode guardar aqui. Tem esse lamen que é a sua comida inicial e também essa lucky block que vai te dar um modo. Mas na maioria das vezes você nem consegue colocar esse modo que pode ter uns modos bem bizarros. Vocês devem estar se perguntando... Ah, Crazy, então como eu faço pra conseguir o meu modo inicial? Galera, isso daqui é simples, tá? Apertando o shift duas vezes, vai aparecer isso daqui, ó. Start. E aqui tem várias informações. A primeira delas é o clã, onde você pode tá escolhendo o seu clã. E cada clã vai te dar um modo inicial. E eu vou tá mostrando pra vocês o clã Zumaki, que na minha opinião é o mais interessante. Porque com o clã Zumaki você ganha nada mais, nada menos do que as nove bijus. Você tem que escolher uma dessas bijus pra ser o Jinchuriki. Eu vou escolher a Kurama e agora é só eu dropar. Pronto, me tornei o Jinchuriki da Kurama. E agora é só selar ela dentro de mim. E esse é o meu primeiro modo. E ainda que no menu, rapaziada, você consegue tá pegando o seu elemento no spins. Você vai girar aqui um spin e vai ganhar o seu elemento. Eu queria pegar o elemento de água. E quando eu conseguir bastante XP, eu ganho um jutsu de água, ó. Se liga, barra XP. E eu já liberei três jutsus de água com 20 de XP. Que é da hora, galera, que essa addon aqui, ó. Tem esses jutsus que é muito massa, mano. Você pode ficar soltando jutsus e etc. Isso é bem divertido. E pra você tá evoluindo o seu modo, galera, você tem que fazer uma crafting table. Mas não essa crafting table aqui normal, não, galera. Vocês tem que fazer a crafting table da addon. Que é bem simples de conseguir. É só você derrotar aqui algum desses bichos aqui inicial, tipo esse ambu. Que ele não tá me batendo, galera. Porque tá no peaceful, tá? Senão ele já estaria aqui batendo muito. E ele vai dropar esses chakras. Só que eu consegui só cinco. Você precisa conseguir oito. E fazendo uma crafting table normal e rodeando com esses mini chakras. Você faz a crafting table da addon. E nessa crafting table aqui, tem todos os módulos da addon que tem craft. Que é muitos módulos. Olha isso, cara. Então, básico, vocês já aprenderam. Só que eu vou mostrar mais coisa aqui pra vocês que tem no menu. Tipo, tem o modo história. Que começa no Naruto clássico. E você vai passando. Vai até Boruto, galera. Sim, são muitas missões. Se eu não me engano, eu posso estar errado. Mas eu acho que são 70 missões. Ou seja, é muita missão. Aqui tem o rank. Que é Genin, Chunin, Jonin e Kage. Que conforme você for fazendo as missões, você vai o pano de rank. Tem a loja. Onde você consegue tá pegando algumas ferramentas. Suplimentos. E também algumas roupas. E por último, tem as biju, galera. Que você pode se tornar a Jinchuriki das bijus. Tá todas bloqueadas. E vocês devem estar se portando como faz pra desbloquear. Pra desbloquear é bem simples, galera. Ou você derrota o Jinchuriki da biju. Ou a pessoa que capturou. Que nem quem derrotou o Gaara pra pegar o Shukaku foi o Deidara. Então, se você derrotar o Deidara, você pode ser o Jinchuriki do Shukaku. Ou derrotando o Gaara. É assim que faz pra conseguir biju. E aqui nessa área também tem um sistema bem legal. Que é esse de Chakra. Chakra natural. Level. YP e etc. E isso daqui, galera. Vai o pano conforme você for jogando. Você vai derrotando aqui os bichos. Algum deles vão dropar uns itens que podem ser útil na sua jornada. Com certeza esse Senju aqui deve dropar. E até agora eu não consegui pegar, galera. Mas alguns ninjas têm chance de dropar o Chakra Up. Que nem esse Ryuga aqui dropou. Ele dropou o IP. Dropou o IP. Não é IP, né? YP. Foi mal, rapaziada. E esse YP aqui serve pra eu aumentar o meu level. Conforme mais eu ter de YP, mais level eu vou chegar. E o Uchiha provavelmente dropa o Chakra Up. Vamos ver se eu tô certo. Não, mas ele não dropou, galera. Bom, algum dos mobs tem chance de estar dropando, tá? Isso daí é fato. É só vocês jogarem que vocês vão estar vendo. Mas eu não vou perder meu tempo mostrando isso. O básico vocês aprenderam agora. Porém, tem uma coisa bem mais interessante pra fazer. Que é mostrar a batalha dessa addon. Mas pra isso, eu preciso encontrar meu parceiro Klau. Que tá perdido aqui no mundo. Ô Klau, cadê você, mano? Ah, mano, eu tava farmando, cara. Ah, tava farmando. Ô Klau, você que aí tá participando da nossa série de Naruto Storm. Que pra quem não sabe, galera, tá rolando uma série de Naruto Storm. Eu vou tá deixando o cardzinho aí com a playlist. Eu e o Klau estamos zerando essa addon. O que você acha dessa addon aqui, Klau? Mano, incrível. Cara, o que você acha da gente refazer uma cena da série, mano? Que no caso é você apanhando pra mim sempre. Apanhando? Vamos fazer... Vou fazer batalha, cara. Ó, vamos fazer assim então, mano. Eu vou te dar o GM aí. Você se cria do jeito que quiser, deixa você no level máximo, chakra máximo, natural máximo. E monta o seu kit e eu monto o meu e a gente faz uma batalha pra mostrar como é a batalha daqui, mano. Pode ser, mano. Ó, rapaziada, antes de tudo, né? Vou me upar aqui, setando o level. Já vou deixar no level 10, que se eu não me engano é o máximo. Aí, ó. Consegui me setar level 10, level 20, 30, 40. Caraca, eu não sabia que era tudo esse de level não, galera. Ó, tem isso. Mas se eu não me engano, eu acho que o level 20 era o máximo. Vou me setar chakra, porque pra usar alguns modos você tem que ter muito chakra. Então já vou colocar uns 3 mil aqui. E também vou colocar chakra natural, galera. E se liga no tanto de modos, rapaziada. Tem muitos modos. Cara, acho que a primeira combinação eu vou fazer essa daqui, ó. Já que eu sou de Churiki da Raposa. Eu vou pegar o Barion de defesa. Só precisa aqui ter mais chakra. Boa. E agora eu vou pegar o Barion de ataque, galera. Se liga. Tô com os dois Barion. Eu vou aproveitar e vou pegar alguns Jutsus aqui, galera. Que talvez possa ser um pouco útil. No caso, só esses dois mesmo. E vou tá escolhendo essa espada aqui, que eu acho que é a mais forte da Ana, galera. Claro, tô pronto, mano. E você? Montei meu primeiro kit, cara. Mano, tô quase montando uma segunda aqui. E uma pergunta. A Kurama vai na defesa? Onde é que ela vai? Mano, tem duas. Eu tô com as duas. A da de defesa e a de ataque, cara. Qual que é a de defesa? Mano, ó. A douradinha. Não, douradinha não. Mano, é amarela, modo Barion amarelo. É de defesa e o modo Barion laranja é o de ataque. Ó, Sukuna, Rikona ou é Isshiki? É Isshiki, mano. É Isshiki? Ô, Giovana, qual será que é a mais forte? O Isshiki é a Kaguya. Eu posso pegar a Kaguya pra testar, então? Vê aí, pega aí. Ô, se eu tiver essa dúvida, Isshiki ou Kaguya, mano? Ó, coloquei aqui o modo da Kaguya, que na minha opinião é mais bonito que o do Isshiki, mano. Com todo respeito. Olha esse modo, cara. Acho o Isshiki mais bonito, viu? Então vamos aí. Quando você falar, já. Beleza, bora. 3, 2, 1, já. Toma. Nossa, eu errei o Rasengan. Beleza, Kaguya tá valendo e espero que eu consiga ganhar. Nossa senhora. Eu acho que o Isshiki é mais forte, rapaziada. Eu acho que o Isshiki é mais forte. Com certeza deve ser mais forte. E, ah, o Isshiki é mais forte. O Kaguya ganhou, mano. O Kaguya ganhou. O microfone dele deu um probleminha, galera. Por isso que o Kaguya tá só ali no chat. Mas, bom, essa daqui é a Naruto Storm. Eu espero que vocês tenham curtido. E antes eu só vou ensinar um segredinho aqui pra vocês, galera. Que eu vou ensinar a ganhar qualquer PVP, ó. Isso aqui é só pra quem tá assistindo o vídeo do Crazy, galera. Pega esse Rinnegan aqui, ó. Ó, vou até ativar ele aqui, ó. Vocês vão ver que o Klau não vai ter chance alguma, rapaziada. Se liga, rapaziada. Ó o Klau indo de base. Já era. Já era, rapaziada. Bom, agora vocês finalmente conhecem a Naruto Storm. Comenta aí qual nota vocês dão pra essa Adam. Porque minha nota com certeza é 10. Primeiro eu vou ensinar vocês a passar do encurta. É fácil tá aqui. Você desce e clica pra prosseguir. Aí vai abrir uma nova página. Agora você vai ter que esperar passar os 10 segundos. Se abrir isso daqui, você é só fechar que tem um X aqui em cima. Fecha aí. E se abrir outra página, fica fechando a página. Que aí você vai conseguir baixar rapidinho. Galera, infelizmente eu tenho que colocar um encurta. Porque senão o YouTube bloqueia o vídeo, tá? Então é só esperar aqui. Isso funciona pra celular e pra computador. E pronto. Clica aqui e já vou tá no download. Isso é na Behavior e na Resource. Então eu já ensinei a primeira parte. Quando eu não tenho celular, eu pedi pra um amigo meu que tem celular e joga Minecraft no mobile. Gravar esse vídeo pra mim. E eu vou ensinar na HANA aqui por cima. Eu já tive celular, já joguei muita Adon. Então eu sei fazer isso. Depois de baixar Adon, eu recomendo vocês baixar algum aplicativo que mexe nas pastas e na memória do seu celular. Eu recomendo usar o arquivo. Mas também tem vários outros aplicativos aí no Google Play Store. Ou no Google normal que vai ser de graça, tá ligado? Então é só você baixar. E a Adon vai vir assim, compactada. Primeiramente, você vai ter que extrair a Adon bem certinho aqui. Você extrair a Adon e vai surgir a pastinha ali. A Onifruits. Até porque essa é a Adon que a gente tá usando. Mas vocês podem usar qualquer Adon. Não tem problema, tá ligado? E assim que você extrair a Adon, você vai abrir a pastinha dela e vai ter dois arquivos. Vai ter a Behavior Packs e a Resource Packs, galera. Isso é bem importante. Você copia esses dois arquivos. Só que você vai colocar em lugares diferentes. Eu recomendo você copiar um e depois copiar o outro, tá ligado? Pronto. Você copiou aqui o arquivo. Como você pode ver, bem bonitinho. Você vai ter que encontrar a pasta do seu Minecraft aqui no seu celular. Aí você abre aqui e fica procurando a pasta do Minecraft. Aí, Files, Games, com o .mojang. Aí ele foi meio rápido aqui, né? Mas se você voltar, tem várias pastas. Como o Behavior Packs, que eu tô passando aqui o mouse por cima. E aqui tem a Resource Packs. Você joga a Behavior Packs, ou a B, dentro de Behavior Packs. E a Resource dentro de Resource Packs. Aí a Adon já vai estar no Minecraft. Porém, agora eu vou ensinar como ativar a Adon. Agora eu vou ensinar pra vocês que é do computador. Primeiro vocês vêm em Opções, Armazenamento. E vem aqui em Pacote de Comportamento. Se tiver uma versão antiga da Adon, vocês excluem. E faz a mesma coisa em Pacote de Textura. Se tiver a versão antiga, você exclui. Se não tiver, nunca baixou uma Adon. Eu vou ensinar agora do zero. Você aperta a tecla Windows mais R e escreve. Porcentagem, AppData, porcentagem. Dá OK. E vai abrir essa pasta aqui. Você vem em AppData, Local, Packages, Minecraft. Se tiver o Java, não é, tá? É só o Minecraft. Local State, Games, com.mojang. Aí você coloca a Behavior aqui na Behavior. Você vai colocar essa pastinha aqui e clica pra extrair, normalmente. Como eu já tenho, eu não vou extrair. E a Resource, você coloca aqui em Resource Packs. E faz a mesma coisa, é só extrair. Aí você abre o seu Minecraft normalmente. E essa parte é pra celular e computador. Vocês vão em Jogar, Criar Novo Mundo, vocês descem pra Experimentos, ativa todas as opções. Tem que ativar todas. Vem em Pacotes de Comportamento e coloca a Adon que você quer, no caso a OneFruits. Vem em Pacotes de Recursos. Se a OneFruits já tiver, você só ativa isso daqui. Se não tiver, você vem em Disponível e coloca ela. Vai em Dicas, ativa o Sheets e o Minecraft Educational. E agora é só criar o seu mundo. Quando o seu mundo criar, ele já vai ser feito com a Adon. Bom, eu não sei se eu acelero ou se eu dou um corte, porque algumas pessoas podem falar que o vídeo é fake. Mas aí, já até apareceu, ó. Sem cortar, sem nada, ó. OneFruits Adon, como vocês podem estar vendo. Já vai abrir aqui o meu mundo com a Adon. Aê, o meu mundo finalmente abriu e como vocês podem estar vendo, eu estou aqui com a Adon OneFruits.